Olha, vocês estão vendo agora uma máquina de fazer dinheiro. Isso daqui é um negócio muito promissor e ninguém melhor do que o Carlos Roberto, que é o diretor da Italianinha, para nos contar. Eu estava vendo aqui um folder teu, que as pessoas podem ter um investimento que pode ter um payback, um retorno de seis meses? Média seis meses, dependendo do ponto que a pessoa vem a adquirir ou a colocar, a propagar a venda do sorvete, é de três meses até um ano ela tem o retorno do capital investido. Agora, vender sorvete num país tropical, num país como o Brasil, é uma beleza, né? Não, é maravilhoso, sem contar que mesmo nós que estamos no sudeste e para o sul, a gente não tem tido muito inverno, tem feito muito calor e o brasileiro gosta de se refrescar e nada melhor que um sorvete que além de refrescante é um alimento saudável. Eu estava vendo aqui, fatura de três mil a trinta mil por mês. Isto que você diz aqui, pelo que eu vi, pelo cálculo que você colocou aqui, é muito correto? É muito correto. Para fazer uma conta bem simples, em trinta dias de venda, vendendo apenas cem casquinhas, cem sorvetes ao dia, te dá um faturamento de três mil reais. Olha, eu acho que isso aqui é fundamentalmente para as pessoas que querem uma renda adicional e querem ter um ponto diferenciado. As pessoas que muitas vezes se aposentaram e querem uma renda, quem sabe ao invés de abrir uma franquia, tem uma máquina dessa, você só paga a máquina e ainda recebe, eu estava vendo aqui, 15 mil casquinhas, é isso? Exatamente, nós temos uma promoção, que já tem um ano essa promoção, nós damos o preparado em pó para sorvete e para a produção de 15 mil sorvetes. Eu acho que é muito, muito interessante. Isto aqui tem um cálculo bem legal, uma tabela de custos e faturamento, olha aqui. Para cada cem casquinhas, você tem um faturamento de 3 mil, matéria-prima 750, tem um lucro de 2.250. Esse cálculo é absolutamente correto. Perfeito, tem até uma margem de gordura, dá um pouco mais. Nós estamos com excesso de precaução até. Eu não conheço nada que tenha tanta vantagem e lucratividade, a margem é muito alta. É, a margem é fantástica, isso proporciona realmente um rendimento, deixa de ser a venda de sorvete para um negócio. E o investimento é muito alto? O investimento, como eu te disse, está dentro do padrão do mercado. É a máquina mais barata e que dá mais rentabilidade do mercado nacional hoje. A pessoa pode, você financia se for preciso? Tem financiamento também. Nós temos um plano direto com a gente e se a pessoa precisar mais de um ano para pagar, nós temos cadastro com Caixa Econômica, Banco do Brasil, uma rede de financiamento. Está aí, uma sugestão do Feiras e Negócios, aqui direto da Equipe Hotel, italianinha. Muito legal, a máquina de sorvete se expresso e o sabor deve ser muito bom. O sabor é fantástico, a lucratividade é maior ainda. Muito obrigado, muito sucesso. Os telefones estão aí, o site, só você acessar e procurar. Até já. Obrigado. Vamos continuar. Obrigado. 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 Obrigado.